Bem-vindo ao meu canal Eva Oliveira História Cultural, sou Maria Eva, brasileira historiadora. Hoje vamos destacar o dinheiro. Fiz esse vídeo para apresentar as liras turcas, mas lembrando que quem chega aqui na Turquia tem muitas casas de câmbio. Então você pode usar tanto a lira turca, como pode usar euro, dólar também e o cartão de crédito. Aqui é muito democrático a questão de compra e de dinheiro. As liras turcas têm tamanho e cores diferentes. A Turquia tem cédulas de 5 liras turcas, papel menor, até 200 liras turcas, que é um papel maior. E as cores todas são diferenciadas. Aqui na Turquia sempre uma nota vai ter, tem o rosto do Kemal Atatürk. E do outro lado, daqui a primeira, do outro lado, vai ter um homenageado. Sempre terá um rosto do Atatürk e um homenageado. Aqui na Turquia não existe cédula de 2. No Brasil, por exemplo, tem 2 reais e aqui não existe. Começa de 5. Então, 200 tem as cores rosa claro, 100 a cor azul escuro, 50 de um amarelo claro, 20 de um verde mais claro também. E a nota de 10 lira, um rosa mais escuro. E a de 5 lira, um tom de azul com rosado também. As moedas bem parecidas com um real, por exemplo, do Brasil. Então, de um lado tem o rosto do Atatürk e do outro lado o símbolo de um lira. Aqui na Turquia já as moedas tem de 5, de 10, de 25, de 50 e de um lira. Não tem um centavo. E quem está aprendendo Turca, muito bom aprender com as notas, tá? Então, necadaab, bejilira, onlira, irmelira, ilelira, ius, iqiyus lira. Então, ticolay, tchoguzel, parao, super. Então, quem quiser aprender Turco, também vamos fazer um vídeo com algumas palavras Turca muito fácil para viagem. Lembrando que aqui também fala inglês e fala vários idiomas. Mas você chegando com algum pouquinho do idioma, eles ficam muito felizes e quem sabe você recebe um grande desconto, né? Então, amigos, muito obrigada por assistir um vídeo. Hoje um vídeo muito rico, tá? De dinheiro turco e convido vocês a vim à Turquia. Estamos aqui de braços abertos esperando você no canal Eva Oliveira. Beijo, beijo com glamour! Tchau! 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 Tchau!